Você vai ver agora a terceira reportagem especial sobre a comunidade dos mesquitos em Honduras, que sofre com o descaso das autoridades e os abusos das empresas pesqueiras. Durante 12 anos, Aurélio trabalhou como mergulhador pescando lagosta nas águas do Caribe Hondurenho. Em todo esse tempo, nunca recebeu um curso de capacitação. Quando foi obrigado pelo patrão a descer até 30 metros de profundidade sem o equipamento adequado, ainda não conhecia os riscos que enfrentava. Se o governo ou o Estado tivesse dado aulas para a segurança da vida, mas não foi assim. Tínhamos os olhos vendados. A culpa é do governo. O tanque de oxigênio foi a morte para nós, mas ninguém sabia. É um veneno que trouxeram para La Mosquita. Mais de 4.200 índios mesquitos adquiriram algum tipo de deficiência grave como consequência desta atividade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Sem receber ajuda do governo nem indenização das empresas, a família se torna o único apoio. Há décadas, organizações de mergulhadores desta região de Honduras denunciam as condições precárias nas quais essas pessoas são obrigadas a trabalhar. Antes, os tanques não limpavam a caixa d'água, tomávamos água suja, a comida estava mal e dormir também. Não tinha colchão, não tinha cama. Tínhamos que dormir na rede e nos molhávamos. Outros dormiam no quarto de máquinas, tudo sujo, sofrendo. Trabalhávamos sem dormir. A falta de uma investigação séria por parte das autoridades competentes gera um total vazio de dados concretos, mas se estima que mais de 400 índios mesquitos morreram nestas circunstâncias. Depois de sofrer o abandono por parte do Estado hondurenho, frente aos abusos das empresas pesqueiras, os mergulhadores mesquitos, com necessidades especiais, agora exigem uma indenização justa e os cuidados médicos necessários para continuar vivendo dignamente. Jorge Fita Telesur, La Mosquitia, Honduras. Música Música Música